Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Abertura de Mercado, bom dia a todo mundo aqui pelo Investir com Sim. São 8h37 da manhã, do dia 16 de 8 de 2023, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição, bem importante para a galera nova entender como fazer melhor o uso do canal. E eu começo com um disclaimer, a gente tem bastante coisa aqui, praticamente um mês, um labirinto. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu vi isso não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro. Eu começo com um disclaimer, desculpa, eu já comecei com um disclaimer, isso dito, tá ficando maluco, Cassiano. Fechamento negativo para a grande maioria do portfólio ontem, tá com algumas subidas fortes, caso de Multilaser com 14,19% para cima, Ambipar 14,5% para cima e Cruzeiro do Sul Educacional 9,31% para cima, o volume ainda baixo em grande parte dos ativos e o combinado não foi esse, eu quero ver descer o preço da Via, pode derrubar aquele preço. Acontecimentos, eu estou com caixa aqui esperando para comprar mais. Acontecimentos a gente tem justamente começando com a Via, convocando a GE, uma Assembleia Geral Extraordinária, para poder, e aí é uma parte aqui que eu estava até respondendo o Nicolas agora, é uma parte que eu acho que vale a pena abrir aqui, para poder liberar a possibilidade de, se eu quiser no momento, fazer um aumento de capital, isso significa dizer, eu estou agora perguntando, posso dormir na casa de um amigo? Para caso dê vontade de dormir na casa de um amigo, eu possa fazer sim aquela burocracia de ter que perguntar, no caso para os donos da empresa, a gente pode aumentar capital. Por que isso é feito? Por que tem todo esse embrole, essa burocracia? Em geral, isso pode ser usado para diluir outros acionistas e tomar controle de operação, se eu estou em uma tentativa de takeover, hostile takeover, certo? De uma tentativa de domínio hostil. O que eu poderia fazer, por exemplo, só para entender o porquê da burocracia de ter que liberar em uma Assembleia Geral? Se eu estou mancomunado com a diretoria e a diretoria quer apoiar a troca de controle ou qualquer besteira do gênero, certo? Eu conseguiria, por exemplo, sem autorização, fazer um follow-on gigantesco e vir como demandante agressivo do negócio e diluir o restante de modo a tomar controle da operação ou através de subscrição, de bônus de subscrição, certo? Então, por isso, esse embrole de ter que pedir liberação para uma AGE. Uma vez isso feito, uma vez isso aprovado, não significa que tem follow-on, não significa que tem subscrição de ação, não significa nenhum tipo de aumento de capital necessariamente. O que significa é que, a partir de agora, eu tenho autorização para, caso eu veja como positivo, poder fazer. Qual é a grande graça dessa medida que eu vejo como positiva? Primeiro, a parte toda, no que tange os investidores, como nós, está explicado nos shorts aqui no canal e num reel lá no Instagram. Eu falo lá como se fosse uma localidade geográfica, impressionante. A parte positiva aqui é o quê? Especialmente por abrir uma porta para poder, eventualmente, numa raquetada só, resolver a questão toda que é comentada, de estrutura de capital muito alavancada. Quando eu abro a porta para resolver isso através de captação, injeção de caixa no sangue, na veia da operação, o que eu faço com a galera toda que está argumentando, a turminha da falência que está argumentando que a alavancagem é muito alta? Eu tiro esse argumento da mesa, certo? Uma vez que eu aprovo numa AGE a possibilidade de simplesmente ir ao mercado e tomar capital, a hora que eu quiser, eu abro a porta para, do nada, se eu quiser resolver o problema, que comentado nem é um problema, mas eu comentado o problema da alavancagem, certo? Então isso daqui deve tirar mais ainda peso daquele argumento da galera vendida sobre a possível falência da empresa, que é uma balela do caramba, certo? A gente tem uma estrutura de capital saudável hoje, mas aqui abre uma porta para, olha, se der vontade eu resolvo essa jossa numa paulada só, certo? É só eu emitir mais ação, jogar mercado e ponto, certo? Isso daí deve ajudar a operação a ter uma situação ainda mais tranquila pela malhabilidade. Já estendeu, já alongou a dívida, está cada vez mais malhável com a possibilidade de como fazer, posso emitir mais debênture, posso jogar para frente, posso fazer um aumento de capital e tudo isso daí vem naquela dinâmica de aumento de capital que foi comentada no Reels e no Short. Qual é uma parte que eu acho que é bem importante levar em consideração? Para a gente que está comprado no ativo, tempo não é um problema, tempo é auxílio, certo? O tempo joga do nosso lado, por quê? Daqui a pouco eu tenho mais uma redução de juros, vai ficar mais difícil ainda empurrar para baixo a ideia de que essa operação vai afundar, certo? O vendido, ele não só tem que pagar o aluguel, como a inflexão do macro joga cada vez uma posição mais pressionada para ele, dado a melhoria econômica no Brasil, dado a melhoria no cenário monetário, de política monetária brasileira. E isso daí, para a gente, a gente não tem custo nenhum para esperar, a gente não tem problema nenhum para esperar. Então, para eles, cada vez fica mais apertado. E outra coisa que é bem engraçada é essa. Na dinâmica de entrar vendido, você está vendendo algo que você está criando do vento, e aquilo ali está jogando capital para dentro do seu portfólio, está jogando dinheiro. Certo? Aquele dinheiro vai ser gasto pouquinho a pouquinho no aluguel de ação, o que permite a você alavancar muito essa brincadeira, de modo que você consegue... A força do vendido no curto prazo é muito mais forte para baixo do que a do comprado empurrando o preço para cima. De modo que, no curtíssimo prazo, essa dinâmica causa que o vendido consiga fazer muito mais força, porque, naturalmente, aquele tipo de operação alavanca a capacidade que eu tenho de empurrar para baixo, e o comprado fica difícil de brigar na força momentânea daquilo. O problema disso, e a parte que é positiva para a gente, é que quanto mais você alavanca no negativo, possibilitado pela dinâmica de entrar vendido a descoberto, mais a cordinha vem no pescoço e mais o banquinho começa a balançar. Qualquer virada na direção positiva, qualquer virada na direção contrária, você tem que desfazer muito mais do que o seu peso como capital teria no mercado. E aí é uma parte que a coisa começa a ficar interessante. E isso daí é uma questão de esperar ficar tranquilo, porque o tempo joga a favor de quem está comprado nessa situação com a inflexão do macro e a operação cada vez mais arranjando avenidas positivas para ir para frente. De qualquer forma, eu me estendi aqui, eu peço desculpa. A subida no combustível deve ter impacto de 0,4% do IPCA, pelo que diz o Campos Neto, para os próximos meses. Isso daí é uma questão pontual e exógena e não estrutural, de modo que eu não vejo isso alterando a dinâmica de queda de juros. Não é como se ele subisse os juros, mas aquilo ali vai afetar o preço do combustível internacional. Então, essa subida pontual de 0,4% afeta a leitura. Não é algo que eu vejo como problemático para a dinâmica como um todo de inflexão do macro e redução dos juros. Uma montadora em Dubai injetando 500 milhões de dólares na EV, numa empresa de carro elétrico da Evergrande. Sim, aqui é a Evergrande, capital saudita do Oriente Médio, bombando para tudo quanto é lado, futebol e o caramba, 4. Certo? Reunião, mais para ver tendência geral de mundo do que qualquer outra coisa. Reunião sobre a Caboço Fiscal fica para a semana que vem. Está com irritações do Lira sobre a fala do Haddad, Haddad que é a Câmara, está com poder demais. E falando, inclusive, o Lira, sobre fortes alterações feitas no Senado, indicando ali que rolou um certo incômodo com as fortes alterações feitas no Senado. Não com as alterações em si, mas com o fato de ele estar agora brigado com o governo. No caso, as alterações específicas do Senado que liberaram mais espaço no Acabouço Fiscal. O que começa a me fazer ver o Haddad como um gênio incrível do mal. Certo? Do mal, assim, positivamente. Ele cria uma discórdia que faz, que levanta a ira do Lira, que não só é um fator relevante no momento, mas rima também. Que pode levar a vira de suazer toda aquela liberação a mais de caixa do Acabouço Fiscal no Senado nessa votação agora na Câmara. De modo que, em termos gerais, a possibilidade existente agora é do Haddad ter irritado o Lira, para não usar uma palavra pior, a ponto do Lira apertar um pouco mais o Acabouço, que, pelo direcionamento que o Haddad está dando, parece ser uma intenção dele de segurar ali o controle nas contas, no fiscal brasileiro mais positivo. Então, se esse movimento foi ou não foi de forma intencional, o Cajado, o relator, por exemplo, está querendo apertar mais. Se esse movimento foi ou não foi de forma intencional, dinhas, simplesmente genial, existe aí mais um esforço, mais um empurrão na direção de um aperto daquela liberada leve que teve no Senado sobre o Acabouço Fiscal. O que, para a gente, é positivo como um todo, porque mantém uma linha do controle fiscal muito mais positiva. A Argentina deve suspender exportação de carne por 15 dias, isso vindo de uma fonte do governo, ainda não certo, acompanhando, mas não preocupado, no que tange Minerva especificamente, que está no portfólio. A gente tem várias plantas e ociosidade garantidas, geralmente opera com 70, 70 e tantos por cento de utilização da capacidade de Fabril, podendo justamente remanejar a produção para outras operações da Minerva. Caso que a gente usou, por exemplo, no começo do ano, quando a gente teve o caso atípico de encefalopatia espondiforme bovina, vaca louca, aí que a gente justamente regerenciou a produção do Brasil, que é uma produção bem relevante, mas para outras fábricas de moda não ter um problema muito grande na operação. A Gol com forte queda pela emissão de bônus e subscrição, eu não vejo racional. Isso daí foi perguntado pela Anny, que ficou meio preocupada, porque ela tem Gol na carteira. A gente, com Gol, não era preferência, mas vamos ver como problemático, a gente acabou indo na azul pelas questões explicadas no vídeo da Gol no canal, certo? O bônus de subscrição, que é uma forma de aumento de capital, vai ser dado aos atuais acionistas. Aquele bônus de subscrição tem valor a mercado, então todo esse desconto que você vê entre possível preço do bônus de subscrição, que é R$5,84, e o preço da ação agora que está em R$8, alguma coisa, esse bônus aí vai ser capturado pelo bônus de subscrição, que deve valer ali R$2, R$3, talvez R$4, se a tendência foi de subida. Aquele bônus de subscrição, que deve ser um Gol 11, ou alguma coisa assim, GOL11, alguma coisa assim, vai poder ser jogado a mercado, de modo que eu estou dando ali um delta de valor para os acionistas que já estão ali, o que é positivo. Além disso, eu tenho que gerar a possibilidade de ganho sem ter que participar efetivamente da injeção de capital. Além disso, a injeção de capital especificamente, quando tiver aquela conversão do bônus de subscrição para injetar capital por R$5,84, se não me engano, ao preço, por bônus de subscrição, para comprar, para transformar em uma ação nova, isso daí vai causar imediatamente uma redução no peso da estrutura de capital, porque aquele capital entrando reduz a alavancagem, de modo a melhorar a estrutura de capital da operação. O que faz com que a operação, sim. Talvez tenha alguma diluição dos acionistas, que vão ter o ganho de liquidação, quem não puder injetar, ou de quem tiver injetar, não tenha a diluição. Mas isso daí, num movimento que torna a operação mais positiva, de modo que quem não injetar e tiver aquele ganho, vai ter aquele ganho de capital. Que dica de passagem pode ser usado, inclusive, para investir mais em oi eventualmente? Em gol, desculpa, eventualmente. Mas o em oi não, tá? Não, não, não é bem isso à frente. Mas que pode ser usado justamente para investir mais em gol? E esse movimento, de qualquer forma, quem não fizer, vai ter o quê? Vai ter uma operação menos alavancada no final. Por mais que eu tenha um pedaço menor, diluição de uma operação, o pedaço é menor do que eu tinha antes, mas é o pedaço menor de uma operação que é mais positiva. Então, esse balance aí, esse equilíbrio, não é uma coisa trivial de calcular e eu não vejo propriamente como negativo, dado o desconto agressivo que tem no ativo nesse momento. Vale lembrar, não temos ela no portfólio, estou mais comentando, porque a Anne comentou e pode ser algo que vocês tenham dúvidas aqui. Então, basicamente, a participação de hoje, em especial, Nicolas e Anne aqui no Abertura de Mercado. Todos eles pelo Instagram, estou sempre lá respondendo, como vocês podem ver. Resultados, a gente teve a Rochu34, a Nubank, liberando o resultado ontem. E os ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, a Azul, a Pets, a Via, a Ômega Energia, a Zemp, a XPBR31, a XP. E eu acabei esquecendo de dizer aqui, mas a gente vai tendo o movimento da semana. Teve ontem aumento de posição, tanto em Via quanto em Pets. Via aumentando em 25%, 30% o tamanho da posição e Pets aumentando em 50% o tamanho da posição e tem bala na agulha. Eu quero ver baixar o preço de Via, porque eu quero comprar mais. Vai ter ordem dada logo cedo agora, caso o preço comece a derreter novamente. E dúvida? Dúvida? Estou sempre no Instagram, arroba vestir com o sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a Pets na Bolsa, pera como mero detalhe, eu peço desculpa pelo vídeo mais longo, mas eu acho que eram coisas relevantes para se falar. Valeu galera, beijão! E aí